Fala galera, bom dia! Hoje eu vou levar você comigo e com os meus cães, estou aqui, para o nosso passeio matinal. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Bom pessoal, a gente sabe que passear com os nossos cães todo dia de manhã. A gente sempre procura um lugar que seja seguro, onde a gente tem a possibilidade de soltá-los também. A gente também tem preferência por lugares assim, verdinhos, com terra, para que eles possam cheirar bastante, explorar o ambiente, todos os cheiros que tem ali. É que não é só a nossa preferência, eles também gostam bastante dessa terra, do mato, eles ficam cheirando bastante. É uma coisa que para a gente, a gente acha que é muito importante, que a gente meio que vai garimpando mesmo. Às vezes está dirigindo por um lugar, passa por algum lugar assim, acha, bom, talvez seja interessante, a gente vai, visita, dá uma olhada, checa para ver se é seguro. E depois a gente volta com o canto também. E depois a gente volta com o canto também. Bom pessoal, esse foi o nosso passeio para os nossos cães. Se o seu cão também gostaria de um passeio assim, comenta aqui embaixo.